Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje vamos fazer mais um passo a passo, certo? E vamos botar a família para trabalhar, vamos nos ajudar fazendo tudo em casa. Coloca também as crianças para botar a mão na massa também. Esse momento é um momento crítico que nós estamos passando, nós somos brasileiros e vamos sair disso, certo? Então, vamos fazer arte, né? É o que nós podemos fazer nesse momento agora. Fazer arte e eu vou fazer hoje um passo a passo que foi uma seguidora aqui do canal que pediu, certo? Que é uma xícara, um bule para decorar jardins com suculenta ou cacto, certo? Então, nós vamos precisar de vasilhas assim, essa aqui é para fazer a xícara, certo? Mas vocês podem estar usando a vasilha que vocês tiverem em casa redonda. E essa aqui é para fazer o bule, certo? Vamos precisar também de arame galvão usado, torcido, ó, torci aqui, certo? E eu usei aqui cimento e areia. Coloquei dois potes desses de 500 de areia para duas também de cimento, duas por duas, certo? E essa massa aqui eu vou deixar ela igual a farofa. E é muito bom nesse momento agora a gente usar a família, um faz a massa, outro torce arame. Vamos ocupar a nossa cabeça, né? Vamos ocupar a nossa cabeça que é o melhor que a gente pode fazer agora. Então a massa fica assim, ó, pessoal, meia farofada. Outra coisa também, não saiam assim antes de deixar o seu like, seu joinha, certo? Não esqueçam, que é muito importante para a gente. E agora vamos aqui, ó, pegar uma forma dessa daqui e vamos começar a fazer o vasinho. Subindo aqui as laterais. Ó, pessoal, tá aqui, ó, certo? Eu aproveitei e já enchi essa daqui. Só que dessa aqui eu vou fazer mais uma, certo? Vocês vão entender já porquê. Aí vamos pegar aqui areia úmida e peneirada e colocar aqui dentro. E agora vamos virar aqui. Ó, como ficou. Aí com o pincel. E vai só ajeitando aqui, ó. Aí vamos pegar agora esse arame aqui, ó, que tem oito dedos. E mais quatro. Mas o tamanho vocês é que determina em casa, pessoal, da xícara de vocês, certo? Eu tô fazendo aqui só mesmo porque uma seguidora aqui do nosso canal pediu e vamos fazer, né? Eu vou virar aqui pra mim só pra colocar o arame. Fica assim, ó. Dá ajeito. Ó, pessoal, já fiz aqui as duas, as duas partes, certo? E agora eu vou tirar aqui, ó, a parte daqui pra fazer a cavidade pra gente plantar. Aí agora, ó, vamos formar aqui. No caso aqui é a parte de cima do bôlei, certo? Aí vamos fazer um buraco bem aqui, ó. Exatamente assim. Certo? E do outro lado, vamos fazer mais em cima aqui, ó. Certo? Na parte de cima. Vamos fazer um buraquinho aqui em cima. E outro na parte de baixo, que já está aqui. Certo? Aí na parte de baixo do vazinho, ó, que vai ser o bôlei. Vamos fazer o furo da drenagem. E o outro mais aqui, ó. Outro furinho mais aqui, que é pra encaixar a alça, que vai vim desse arame aqui, ó. Mas isso a gente só pode montar quando as bases, os nossos vasos já estiverem tudo sequinho. Certo? E também aproveitando, ó, faz o furo da drenagem da xícara. A xícara eu estou fazendo quatro, certo? Mas vou passar com vocês só essas aqui mesmo. Mas eu vou fazer quatro xícaras. Pronto, a parte daqui agora só é esperar secar por vinte e quatro horas na sombra, essas peças. Certo? Pra gente começar a montar. Ó, pessoal. Já deu uma secadinha aqui nas nossas peças, certo? Agora nós vamos retirar a areia de dentro. Essa aqui já saiu. Ó, pessoal. Eu já limpei, certo? E vamos precisar também de um pedaço de arame, hein? Pra fazer aqui, ó. O pico da chaleira. E aqui já tem a parte da asa. Que vai ficar aqui atrás, certo? Vou separar aqui. E agora eu vou fazer a massa pra modelar. Porque eu usei um pote desses de quinhentas, uma de areia peneirada pra amortecimento. Ok, agora eu vou preparar tudo, fazer a massa e também tirinhas de tecido, ó. Pra envolver essa parte aqui, ó. Da xícara e do bolo. Ó, pessoal, como fica a massa. E agora, vou desenvolver aqui, ó. Aí agora eu vou usar aqui, ó. Fazer esse acabamento aqui da xícara. Com essa massinha. Que a gente fez, certo? Ó. Pessoal, agora vamos unir essa peça aqui, que é o bule, certo? Vamos aqui umedecer. E colocar a massa. Agora vamos certificar aqui, ó. Onde tá a alça, pra outra alça daqui, ó. Onde eu fiz a cavidade, certo? Ó, pessoal, aqui é o bico da chaleira. Do bolo, aliás. Aí vamos colocar aqui. Eu vou colocar um pouco de massa aqui. Não dá pra vocês verem. Mas eu vou prender aqui, certo? Agora a alça. E vou chumbar também dentro. Aí eu vou pegar essa área úmida e vou encher de novo. Ó, pessoal, eu coloquei assim. Fiz um pouco aqui só pra encostar aqui por enquanto. Esse saquinho aqui, ó. Tá? Eu vou só mostrar pra vocês como foi que eu fiz a tampa. Tem só a bolinha aqui, ó. Formato de uma flor. Só pétalas. Aí esse plástico aqui é pra não colar aqui, ó. Ó, pessoal, como fica. Ó, aí eu já tinha feito essa daqui, certo? Foi do mesmo jeito, mesmo procedimento. Olha como é que fica. Ó, aí eu já tinha feito essa daqui. Então, pessoal, é basicamente isso aqui. Agora vamos esperar essas peças secar por 24 horas na sombra, certo? Pra gente lixar e fazer os acabamentos precisos nela, certo? Agora vamos fazer agora a parte do pires. Então, pessoal, eu vou pegar uma folha dessa aqui de mamona, certo? Ó, como ficou. O pires. Aqui eu já tenho umas prontas, ó. Uma xícara, que eu vou fazer quatro, como disse a vocês. O que que eu vou fazer? Eu vou só... Cortar aqui, ela redonda. Não precisa ser exatamente certinha, certo? Aqui fica assim, ó. Aqui já tem um morrinho, ó, de areia. Coloca em cima. E com a mesma massa, que nós usamos pra modelar. Vamos colocando aqui, ó. Então, pessoal, fica assim, certo, ó. E espera secar por 24 horas. Aí eu já tenho uma aqui quase pronta, ó. Aqui tem colocado. Aí você vai tirar a folha. Aí fica aí assim. Aí tem aqui mais. Aqui fizemos as quatro, certo? E a xícara. Pronto. E essas que estão secando. Aí quando terminar tudo, eu vou voltar pra impermeabilizar junto com vocês. E pintar, certo? Ó, pessoal. Aqui eu já lixei, certo? E pintei de branco. O nosso conjuntinho de xícara é pra plantar. Subulenta ou cacto, certo? E vamos usar esse pigmento aqui, que eu uso sempre. Xadrez, certo? Mas vocês em casa podem estar usando a tinta que tiver. E eu vou pintar ela nesses dois tons de amarelo, primeiro, ó. Certo? E aí, eu vou pintar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quem já gostou e ficou até agora, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para as novas notificações e você ser avisado. Deixa um joinha também, certo? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês e comenta lá embaixo se vocês gostaram. E muito obrigado mesmo e que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ok? E é basicamente isso aí.